Lei 7.960 de 89, prisão temporária. Prisão temporária é uma das espécies de prisão provisória, que ainda tem a prisão em flagrante e a prisão preventiva estabelecida lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vamos lá, a prisão temporária só é cabível para os crimes relacionados aqui e os crimes hediondos, além do seguinte, ela só pode ser decretada na fase da investigação criminal, do inquérito policial ou do inquérito junto ao Ministério Público. Ponto. A outra questão é a seguinte, existem três requisitos para a decretação de prisão temporária. O STF decidiu o seguinte, para atender os requisitos não precisam ser os três juntos, nem separados e tudo mais. Pode ser imprescindível para investigações, seja necessário para... seja imprescindível para as investigações, seja o indiciado não tiver residência fixa ou não apresentar a documentação, conjuntamente um desses dois, em conjunto com o terceiro inciso do artigo 1º, que é o quê? Fundadas razões de autoria ou participação nos seguintes crimes. Homicídio doloso, sequestro, cárcere ou cárcere, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento a pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, envenenamento também de alimento ou remédio, qualificado com a morte, associação criminosa, genocídio, tráfico, crimes contra o sistema financeiro. Nós estudamos essa lei e ali tem uma particularidade, que o STF disse o seguinte, para decretar a prisão ali, além dos requisitos lá dessa lei, precisam atender os requisitos do 312. E terrorismo, além dos crimes hediondos, que lá na lei de crimes hediondos, fala que aqueles crimes dos crimes hediondos se aplica à lei de prisão temporária, certo? Olha só, o juiz não pode decretar de ofício, somente a requerimento do delegado e do MP. Essa prisão temporária é de 5 dias, mais 5 dias, prorrogáveis, fundamentadamente, e seja fundamentado a extrema urgência para aquela prorrogação, ou seja, 5 mais 5, e aí para prorrogar esses 5, tem que ser extremamente fundamentado. E a outra questão, não cabe prorrogação de ofício, prorrogo a temporária, não pode, ok? Vamos lá. Para, olha só, se o delegado requerer a prisão temporária, o juiz tem que ouvir o Ministério Público, ponto. O juiz deverá determinar que o preso lhe seja apresentado e também seja feito corpo de delito. Decretada a prisão temporária, o juiz vai expedir o mandado de prisão em duas vias, uma vai ser entregue ao preso e outra vai ficar com a pessoa que o prendeu, a autoridade que o prendeu. Importante, lá nessa lei, lá nesse parágrafo 4 do artigo 2º, ele fala sobre nota de culpa. Antigamente se usava esse termo e às vezes, como vem, hoje nem vem mais isso escrito nos mandados de prisão, nota de culpa. Por quê? Porque os presos se recusavam a assinar, porque não se achavam culpados, certo? E ainda há presunção de inocência. Então, como é que eu vou assinar aqui a minha nota de culpa? Isso não vem mais nos mandados. A outra questão, a prisão só pode ser executada após a expedição do mandado. Ah, não, olha, está saindo o mandado, vamos prender logo. Não pode, só depois com o mandado de pedido que pode. Efetuada a prisão, deve informar o preso dos seus direitos. Decorrido o prazo 5, se não ter sido prorrogado ou se foi prorrogado, o preso deve ser posto em liberdade imediatamente. Não precisa da decisão do juiz, do promotor, do delegado. Deu 5 dias, o delegado lá de ofício, olha, já se deu aqui o prazo de 5 dias, espessa-se ali a liberdade do preso imediatamente, informa ao juiz e o juiz vai tomar as providências cabíveis. Há correntes dizendo que não, o juiz que decretou tem que dar liberdade. Também é uma decisão, é uma corrente muito bem forte na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. O delegado informa ao juiz e o juiz imediatamente manda expedir. Lógico, se a pessoa tiver um advogado, um defensor, vai trabalhar isso o mais rápido possível, no sentido de liberar ele imediatamente. E outra questão, os presos devem ficar separados dos demais. Por quê? Porque a prisão dele é temporária. 5, no máximo, mais 5. Agora, a grande questão aqui é a seguinte, decorrido o prazo, e aí por isso que sustentam que o juiz, que deve ser informado disso, por quê? Porque o juiz pode decretar a preventiva. E aí entra a questão do ofício, porque o juiz de ofício pode decretar a preventiva. Então, aí é a grande questão, e aí caem também as pegadinhas de prova. Por quê? Porque na investigação, se for algum desses requisitos aqui, alguns desses crimes, o delegado, a prisão a ser colocada é a prisão temporária, e não a preventiva. Por quê? Porque é o princípio da especialidade. Se cabe a temporária, tem que ser decretada a temporária. E depois, vencida a temporária, o juiz pode decretar a preventiva. Espero ter ajudado. É uma lei muito curtinha. Por favor, se você puder, leia essa lei. Ela é bem curtinha. Entenda essa situação de que ela só cabe em investigação, em inquérito policial, ou no inquérito presidido pelo próprio Ministério Público, que para ser decretada a prisão temporária, tem que atender um dos dois incisos, combinado com o inciso terceiro do artigo primeiro, que são um daqueles crimes ali estabelecidos, que também cabe nos crimes hediondos à prisão temporária. Não pode ser decretada de ofício pelo juiz, tem que ser fundamentada a prorrogação, e o juiz, terminado o prazo da temporária, pode converter em preventiva. Espero, sinceramente, ter ajudado. A minha intenção aqui é realmente mostrar o espírito da lei, e que a gente possa, de maneira prática, em 10, 15 minutos, entender essa lei. Se inscreva no nosso canal, comentem. Um grande abraço, e até nosso próximo vídeo. Tchau!